E atenção, vamos agora acionar o Divino Rufino, que está com o meu prato é top. Ontem ele conheceu uma telespectadora que preparou um macarrão, aquele da moda antiga, muito gostoso. E agora eu quero saber, será que o de hoje está melhor ou não está, Divino? Boa tarde! Boa tarde, Aloares! Boa tarde para todo mundo mais uma vez. Nós falamos aqui do Jardim Nova Era e eu estou no lugar onde a mágica acontece, Aloares. Estamos na cozinha da Ivana. Comecei meu link aqui, daqui a pouquinho a gente vai ali para a Copa, para vocês verem a mesa que ela montou para a gente. Mas eu comecei, Aloares, para você ver o tamanho das panelas que a Ivana usou para cozinhar hoje. A Ivana que está acostumada a fazer comida para a igreja, Aloares, cozinhar para o pessoal da igreja, eu acho que ela confundiu no número de irmãos que eu vi aqui hoje, viu? Somos só eu, Samuel e o Elton, Aloares. Mas, Samuel, chega mais perto aqui, o Aloares vê que ela fez um molho, ela preparou um macarrão com almôndega, Aloares. Divino! Ela fez um molho com tomate mesmo, natural, não usou molho de tomate comprado, não usou extrato de tomate. Isso aqui é tomate puro, Aloares, 4 quilos de tomate. Olha que beleza! Ô, Divino, esse panelão é só para você e o Samuel? Já pensou para mim, para o Samuel e para o Elton. É, Divino, eu acho que vai ter que rolar uma armitinha. Aqui é a almôndega, almôndega, tem algumas aqui ainda. E olha a quantidade de macarrão aqui que ela nem usou na montagem do prato. Vamos lá agora então ver o prato já montadinho, cuidado aí com o degrau, Samuel Dias. Mas a gente está chegando na Copa da Ivana. Ivana, sua comida está maravilhosa, olha essa mesa que foi montada aqui para a gente. Olha isso, Aloares. Saladinha, mandioca cozida, arroz branco, almôndega separada e ali está o prato principal, a estrela da semana, que é o macarrão com almôndegas. Ivana, boa tarde, obrigado por receber a gente na sua casa, está tudo maravilhoso e a gente está doido para comer logo. Boa tarde, eu que agradeço, né, por vocês que estão dentro da minha casa. E vamos saborear o melhor macarrão do estado de Goiás. Fala aí, Ivana, tem uma galera lá na Record de Olho, viu, já nessa comida sua aqui, na quantidade que você fez. Está todo mundo esperando as marmitinhas já na vaselinha de sorvete. Com certeza, vai ser as porçãozinhas para cada um de vocês. A Ivana, Aloares, ela é baiana, mas mora aqui em Goiás desde os 13 anos de idade. E aí eu quero saber, Ivana, você usou o tempero baiano ou goiano aqui nessa macarronada sua? Não, não tem tempero baiano nem só goiano, é uma mistura, né? Bastante natural, sem uso de conservantes, então bastante um tempero raiz, um molho bem rústico mesmo, a base de tomate. É bastante alho, cebola, um pouquinho de pimenta do reino e uma picada bem picante, bastante de muito amor envolvido. Ó, aí sim, hein, aí com esse tempero aí faz sucesso com certeza. E, Aloares, ela estava contando que ela não usa tempero pronto, esses temperos que a gente compra no supermercado. É tudo natural, né, Ivana? Isso, com certeza, os produtos tudo naturais, não usa o caldo de quinoa, não usa o sazon, realmente são tudo natural mesmo. E esse macarrão seu faz sucesso, você estava contando que foi o desafio do arroz e você ficou com vontade de se inscrever. Foi o do... Olha, e o Divino acompanhando, né, é um macarrão com almôndegas. Vamos lá, retomando o contato com o Divino? Claro, das outras edições passadas. E eu fiquei com vontade, e quando chegou a vez do macarrão, minha filha falou assim, mãe, a senhora tem que se inscrever porque o seu macarrão é o melhor. É ouro, mãe, seu macarrão é ouro. E realmente, quando a gente reunimos a turma aqui em casa, onde fala que é o macarrão com almôndega, faz sucesso, sim. Não somente na família, mas entre amigos. Vamos lá, então, vamos provar. Já está liberado, Luares? Está liberado. Vamos provar, então. Vou pedir para você servir para mim, por gentileza, Ivana, o seu macarrão com almôndegas, que está muito bonito. Visualmente, já é notável. Olha aí, o Divino está lá, a gente está com um pequeno probleminha de sinal. Vamos restabelecer o nosso sinal, aí a gente volta aí, Divino, para você experimentar o prato, viu? Vamos retomar o contato com o Divino Rufino, a gente perdeu o sinal com ele. Vamos restabelecer o nosso sinal, que ele já está posicionado. Divino, eu não sei se você chegou a ouvir. Olha aí, gente, é o seguinte, de duas, uma, o Divino vai ganhar uns 10 quilos ou eu vou gastar 50 com essa história. Porque ele chega aqui, viu, Fortuna? Ele chega aqui de longe, só mostra a marmitinha aqui. Aí eu pego e levo para casa, o que está acontecendo? Eu estou enchendo a barriga, questão de comida gostosa. Aquele macarrão de ontem, Divino, estava a gente comer assim, chorando, 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 de tão gostoso. Mas esse aí de hoje também está daquele jeito. Aí eu estava comentando aqui, que quando a gente vê uma pessoa que cozinha e que prepara o próprio molho, com o próprio tomate, não recorre a tanta coisa industrializada, isso quer dizer amor da cozinha, né? Isso quer dizer amor da cozinha. Agora, a cara está muito boa. Dá o diagnóstico, o diagnóstico é ótimo, né? O diagnóstico é eu que estou sentindo um desespero aqui por vontade de comer. Fala para a gente sobre esse prato aí, Divino. Ô, Loares, visualmente já é nota 10. Olha só como ela colocou no prato para a gente, a apresentação está tudo perfeito. Será que ela vai levar o avental do nosso programa? O avental do meu prato é top. Será que ela vai vencer o duelo com a Bárbara? Porque realmente o macarrão da Bárbara estava delicioso. A gente vai descobrir agora. Vamos lá, vou provar, hein? Vamos lá, vamos lá. Tchau. Olha, gente, como uma boca boa que eu vou te contar. Ó, Divino... Ivana. Ó, Divino... Pode falar, Lolo. Tô buscando palavras pra descrever esse prato. Ó, o meu pai, o meu pai... Eu tenho um hábito, né, uma mania que o meu pai tem. Você vai comer lá em casa, na casa do meu pai, você coloca a comida no prato, aí ele vem com a panela, um pedaço de frango, põe no seu prato, ele vem com um pedaço de... Ele vai pôndo comida no seu prato, né? E, assim, você tem aquele típico que iria dar certo, tá com o meu pai, viu? É porque ele gosta, come com a boca boa. Agora, Divino, me conta aí como é que tá esse macarrão. O Ares tá maravilhoso. Sensacional. O tempero tá muito gostoso. Tá bem molhadinho. Você sente o gosto do tomate. Não é feito com molho industrial, feito com tomate mesmo, com tempero natural, cebola, salsinha. Tá muito gostoso, viu, Ivana? Parabéns, realmente, seu macarrão é top. E a igreja, eu tenho certeza, que faz fila lá pra comer seu macarrão. É, com certeza, realmente, eu recebo vários elogios, né? Mas, realmente, do macarrão com almôndega, realmente, sempre tira nota 10. E esse é o melhor macarrão do top chef do avental. Esse meu é o melhor. Tá confiante que vai vencer, então, o duelo? Com certeza. Esse avental já é meu. Tá aí o duelo, então, hein? Da Bárbara contra a Ivana. E o resultado, vocês vão ficar sabendo, hoje à noite, às 10h45, no intervalo do top chef Brasil. O Luaris, eu acho que é o duelo mais difícil até agora, viu? A gente tá entrando aí na sexta semana do meu Prata é Top. E eu, realmente, tô numa sinuca de bico, viu? Ô, Divina, ela faz pra vender? Ô, Luaris, ela não faz pra vender. Ela vendia bolos caseiros. Antes da pandemia, tá pensando em voltar a vender. Ela falou que faz bolo de fubá, de banana. E que fazia muito sucesso também, né, Ivana? A Ivana é uma cozinheira de mão cheia, Luaris. Falou que o povo fica perguntando, cadê o macarrão, cadê o bolo? Isso é verdade. Realmente, eu fazia bolos caseiros. Totalmente caseiros. E aí veio a pandemia. Aí eu parei. E acabou que eu desisti. Mas até hoje, os clientes ficam perguntando, Ivana, que dia que você volta a fazer os bolos? Realmente, os bolos é um sabor sem igual. Você precisa provar, viu, Luaris? Inclusive, Luaris, ela que já é boa na cozinha, tá fazendo agora um curso técnico em cozinha. Tá fazendo um curso, então, no IFG. E vai ficar melhor ainda, já pensou? Com certeza, vai ficar cada vez melhor. E eu vou conquistar, né, esse mundo da gastronomia através dessa maravilha que é cozinhar. Aí, Luaris, sua marmitinha vai chegar, viu? Eu prometo. Divino, traga mesmo. Pode investir, porque você, pelo capricho que você tem, o cuidado que você tem, isso significa realmente muito sabor, vai fazer muito sucesso. Pode retomar com as marmitinhas, com os bolos caseiros e tudo mais aí. E agora, vamos ficar na expectativa, né? Hoje, no intervalo do Top Chef Brasil, a gente vai saber qual o macarrão que o Divinão vai escolher. Aliás, Divino, você viu como é que tá, né? O Pô tá cozinhando agora e mandando vídeos pro Divino. Gente, olha a boca boa que ele tá com ela, viu? Divino, um abraço pra você. Abraça aí a nossa convidada. E hoje, no intervalo do Top Chef Brasil, a gente vai saber qual o macarrão que o Divinão escolheu. Beijo pra vocês. Obrigado, obrigado pelo carinho aí. Que prato bonito, né? Pensa negócio desse aí, né?